Legenda Adriana Zanotto E esse voo valeu? E esse voo valeu? Da hora, quer tocar um pouco? Toca ai o bagulho E é o que você é melhor Estica a mão, cara, se não conseguir ver eu tiro o passo na porta Deixa eu ver Vamos lá Ae! 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 Boa, pode... Obrigado.